Vamos falar do Catarinense, João, que definiu o seu semifinalista. Pois é, e o Ercílio? Faltou um golzinho, João. 180 minutos, o Ercílio não estufou a rede uma vez. Lá no jogo de ida contra o Figueirense, perdeu seu camisa nova expulso de bobeira. Mais de 3 mil pessoas compareceram no jogo. O maior público da temporada, mas infelizmente foi pouco. Não foi suficiente. Pois é, ficou... A gente pode ver como foi esse jogo de despedida do Ercílio. O Ercílio entrou em campo precisando da vitória para garantir a vaga na semifinal. A torcida compareceu para empurrar o time para cima. Um golzinho garantia a classificação. E a primeira chance veio cedo, com Luan de fora da área, mas Rodolfo pegou sem problemas. Quando o passe de pé em pé não funcionava, ia na base do balão. Como nesse lançamento do goleiro Matheus para Dentinho, que pegou e quase abriu o placar. Mais um lançamento para Dentinho, dessa vez do zagueiro Rafael Lima. E mais uma boa chance perdida pelo camisa 11. O Figueira só conseguiu assustar na cobrança de falta de Zé Mário, que passou muito perto do gol de Matheus. Na segunda etapa, quase que o Alvinegro surpreendeu na falta de longe. O Ercílio respondeu com um garrate, mas a bola passou longe do gol. O Figueira foi gostando do jogo e passou a ameaçar mais. Léo Arthur teve boa chance, mas parou em Matheus. E depois do contra-ataque, Mário Henrique bateu para fora. Nos acréscimos, Rafael Lima ainda teve a chance de cabeça, mas não conseguiu o gol que daria a classificação ao Ercílio Luz. A campanha que a gente fez aqui no Ercílio, posso dizer que muitos não acreditavam que a gente fosse surpreender na primeira fase. A gente deixou o campeonato com gosto de que poderia ter ido mais longe. Mas do outro lado a gente soube que a gente ia enfrentar uma grande equipe, o Figueirense, uma equipe tradicional do futebol catarinense. E que soube jogar os dois jogos. Conseguiram fazer o resultado dentro da casa deles e jogaram com o resultado debaixo dos braços. O adversário do Figueira na semifinal vai ser o Camboriú, que fez um jogão com o Marcílio Dias. O time abriu o placar logo aos 5 minutos com o Maicon Assis. Bruno Mota ampliou. Emerson Martins fez o terceiro. Só que o marinheiro reagiu. Rômulo bateu a falta e contou com a falha do goleiro para diminuir. E PH fez o segundo do Marcílio, mas ficou nisso. 3x2 e Cambura classificado. Líder da primeira fase, o Brusque jogava pelo empate e segurou 0x0 com o Havaí. Na semifinal, vai encarar o Concórdia, que eliminou a Chapecoense. Rodrigo Silva fez 1x0 para o Verdão, mas o Galo empatou com um golaço de Rui e garantiu a vaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.